Fala aí galera, aqui que tá falando o Leo E nesse vídeo de hoje teremos informações do Dragon Ball Z Dokkan Battle Dessa vez pessoal, pra discutir aí sobre o banner de steps Que chegou nas duas versões do jogo, tradicional banner aí No primeiro dia do ano, próprio banner de ano novo né, que o jogo chama Dokkan Fest de ano novo E trazendo aquela dinâmica né, que a gente já conhece E muito favorável né, que te garante cards de condições específicas né, líder de categoria E principalmente cards LR Então é sobre isso que a gente vai falar aqui né, se compensa ou não Até porque não faremos sumo porque né, a gente sabe muito bem Você tá ligado, os banners de Gohan e Piccolo secaram as Dragon Stones de todo mundo Pelo menos de quem aí investiu Então, bom, no meu caso tenho acho que 70 Dragon Stones Então a gente vai correr né, ao longo dos dias Fazendo os eventos, fazendo as missões aí né, mais antigas e tudo Pra poder restabelecer né, essa contagem e com isso poder aproveitar E claro também, primeiro vídeo do ano né, marcando aqui Geralmente é em relação aos steps né, que a gente inicia o ano aqui no canal Mas reforçando aquela mensagem né, de feliz ano novo né, de atingir os objetivos, as metas As conquistas e tudo certo e que tudo corra né, da sua melhor forma Beleza? Então a questão que eu falava sobre a passagem dos dias né Então esse banner é importante deixar claro Que ele, vamos procurar aqui a data Tá aqui ó, então 31 de 12 às 11 horas da noite Então foi até antes do final do ano né, uma hora antes do final do ano Até o dia 31 de janeiro Ou seja, você tem exatamente 30 dias com esse banner aí disponível Então você tem 30 dias pra correr atrás dos recursos Pra você aproveitar esse banner Então se você, né, tentou ali as suas chances no Pico, no Gohan Deu certo, não deu Enfim, independente Mas você tá interessado no banner de steps Você tem até o dia 31 de janeiro Pra correr atrás dos recursos aí que você puder Pra investir né, nesse banner aqui Caso seja do seu interesse Então beleza, período aí já definido né, já explicado Qual que é o conceito Então ele é exatamente igual ao do ano passado E que te garante 2 cards LR por rotação Então é o famoso banner de steps Porque justamente você tem aí etapas né São degraus aí que você vai subindo E com isso as recompensas vão melhorando Então né, de forma bem básica A primeira etapa você tem líderes de categoria mais antigos Acredito que todos eles maximizam a Waker Vamos ver detalhadamente cada um Depois, já na segunda etapa, um card LR Então é legal porque com 50 Dragonstone Você já garante um card LR Vamos dizer, até por conta dos banners aí do filme Você ficou zeradão Com 50 Dragonstone você consegue um cardzinho LR Aí já pra, de repente, te ajudar Uma novidade e tudo Na terceira etapa você tem outros líderes de categoria Só que mais recentes né Cards aí de 2021 né Agora tem que se adequar com a mudança aí do ano Cards de 2021 e tal Então uma galera que tenha mais utilidade hoje em dia E na etapa 4 os líderes mais recentes Tá, então a gente tem os cards já do primeiro semestre Do ano anterior Então é uma boa oportunidade também Caso você não tenha aproveitado muito desses banners Aí do começo do ano Tá, então a gente vai ver também quais são cada um deles Tem o Goku aqui representando Né, na imagem E na última etapa, claro Outro card LR Aí sim, dos mais recentes Tá, cards aí que são mais relevantes né Que tem mais importância Tem mais qualidade E podem ser mais bem aproveitados Então é essa história 200 Dragonstones Você fecha a etapa E como diz aqui Você tem 3 rodadas Ou seja, você consegue fazer Essa sequência 3 vezes Então 600 Dragonstones Você fecha os steps O banner continua Mas sem essa dinâmica Aí claro É totalmente É... Irrelevante E não recomendado Né, você passar disso Até porque 600 Dragonstones Já tá de bom tamanho né O estrago aí já foi muito grande E aqui a gente percebe Que tem vários cards feature Tá, é um banner realmente Que contempla um monte de gente E também os cards LR Não exclusivos né Os cards LR que não são Dokkan Fest Então pra exemplificar muito bem isso A gente vem aqui pelas etapas Então a primeira etapa Que eu falei Os líderes mais antigos Então acredito que todos eles Tem X-Men's Awakens Vamos ver Então tem o Kudra, o Goku O Hit Metal Cooler Aqui os cards do Goku E do Freeza Transform Full Power Gohan Vegita Blue Turlis Vegito Blue Rosé STR Instinto Superior Godin Frieza Ultimate Gohan Godita e Omega Exatamente Todos eles Com X-Men's Awakens Então são cards que É... Muitos deles são relevantes Justamente por conta Desse X-Men's Awakens Né, que cards que tiveram Um aniversário Enfim Cards que tiveram Uma revitalização Alguns mais Outros menos Né, então Você pode aproveitar Caso não tenha eles O problema É porque são cards Muito antigos Né, e que retornam E retornaram em vários banners Então você tem a possibilidade De ter vários deles 100% Que é justamente o meu caso Então aqui Pra ser mais simples Goku É... Full Power Gohan Turlis E... Ultimate Gohan Seriam os cards Que me serviriam Nessa etapa Então aqui seria um pesadelo Pra mim Nessa etapa inicial Contei aqui Acho que 4 ou 5 cards De... É... Tantos que Estão aqui Nesse conjunto Então... Esse que é justamente A questão dos steps Né, e que Pode te afastar um pouco É... Se você tiver bastante tempo de jogo Esse banho se torna um problema Porque tem muitos cards Reprisados, né Muitos cards que a gente já viu Em várias oportunidades Então... É... Pra quem tá começando Pô, é uma... Uma festa, né É... Aí o... O Natal É fora de época Mas... É... Pra quem já tá com bastante rodagem No game Muitos deles Não tem Aí a mínima relevância Porque Você já vai tê-los No máximo Então... É algo que É importante deixar Deixar bem claro Na segunda etapa Já com os cards LR A gente tem também Acho que todos Com Exims Awakened Então Frieza Trio do GT Goku e Frieza Cell Bardock Mighty Mask Tranks Broly Madhvedita E Gohan Justamente Todos já com Exims Awakened E cards super antigos Então Se você também É uma pessoa que É... Costuma fazer Banner Legendary Sempre teve esse hábito Aproveitar aí Os banners diferentes Dragon Rising Enfim Todo esse conjunto Que foge dos Dokkan Fest Possivelmente Você vai ter vários cards LR Também com bastante investimento Né Possivelmente No máximo Não é meu caso Tá Então é uma... Uma bandeira Que eu sempre levantei Em relação ao banner Dos steps É... Pelos LR Então como eu falei Inicialmente aqui Vários cards no máximo Então Já de uns 2, 3 anos Eu faço esse... Esse... O Summon Nesse banner Pelos cards LR Você tem a garantia De ter um card LR Tá Esse é justamente o ponto Os banners vieram Né Melhores Conforme o tempo Né Teve o banner De rede dobrado Teve aí O recente Legendary Summon Carnival Né Que trouxe aquela dinâmica Bem bacana Né Na celebração mundial Polêmica Mas se provou Ser a melhor oportunidade Pra você conseguir cards LR Mas enfim De qualquer forma Aqui é garantido Tá Ainda mais com 50 Dragostones Você ter pelo menos Um desses cards Ah são muito irrelevantes Não Nem tanto Tá Apesar de ter Exim's Awakened Não são cards aí que É Vão mudar O rumo Do seu time Né O Broly pode ser Bem aproveitado É O Bardock É uma boa opção É O Cell Tem boas parcerias Né O Goku e Frieza É um card Consistente Enfim Esse daqui é o mais recente Né Com Exim's Awakened Mas Né Tem seus poréns Enfim É A garantia de você Ter um card LR Acho que esse é o ponto Que dá pra destacar Né Desse Desse banner E a terceira etapa A gente volta pros líderes de categoria Tá Pelo curso de 50 Dragostones Que aí são líderes mais recentes Tá Então a gente tem o Gohan A gente tem a galera do GT Tá Que são São cards aí que vieram É Em 2021 A Videl O Broly Broly É É É bem relevante hoje em dia ainda Tem várias categorias Eu tenho Tranks É Paikuhan Janemba Então são cards que Acabaram Tendo uma Uma outra oportunidade Né No jogo Bojackzão Godita Frieza E Gohan Né Que o Gohan aí é imortal Né Não envelhece nunca Então São outras possibilidades Aí Conforme vai avançando A A chance de você ter ele 100% Né No geral É menor Tá Aqui Tratando Né Pessoalmente Porque não tem como eu basear na conta de vocês Né Não sei Então aqui eu tenho o Gohan 100% E É Só Tá certo Então todos os cards aqui São relevantes pra mim Podem ser aproveitados Então É Já começa a melhorar Né A história A conversa E Na etapa 4 A gente tem outros líderes de categoria Ainda mais recentes Né Que eu falei Justamente trazendo cards Do Do ano anterior Então a galera aqui ó Da Da Agony Week Da celebração do céu O Goku E o próprio céu Bons cards Tá o Raditz Aí pra quem não aproveitou o banner dele Que era bem ruim Então o card do Raditz Tá aí É muito meme e tal Mas é um Um bom líder Né Enfim Tem Tem aí a sua A sua importância Mad Vigita É um card que eu não tenho Por exemplo É Não lembro nem se eu aproveitei o banner dele Mas enfim Não rolou Gnu Que posteriormente eu vim adquirir com as coins Mas também não aproveitei o banner dele E Aqui a galera já do final do outro ano Né Que no caso chegou no final de 2020 Na versão japonesa Goku E Kid Bu Aí também os androids Que são bons cards É um bom card na verdade O Trank's Team Que é o Caulifla E o Super Vigita Então alguns mais relevantes Né Mais importantes do que O outro Mas É Como eu disse São Cards que de repente você não tem Né Porque você não aproveitou o banner deles Né Tavam num período ali Que não era favorável Né O começo Os 4, 5 primeiros meses Do Até o primeiro semestre em geral Do Global É muito esquisito Né Se tratando aí do Global No No JP é outra conversa Outra parada Mas É É Em geral A galera Deixa passar Né Ou faz um Um ou dois summons E não rola nada Então Essa é a chance De você conseguir esses cards Que passaram Então Opções né O jogo é baseado nisso De você ter opções Em ter coleção E poder Aproveitar E na última etapa É onde realmente O negócio melhora Né Que é o O Acho que o objetivo Né Você passar por essas etapas Para chegar na última E ter a recompensa Mais desejada Que são cards LRs mais recentes Então A gente tem Goku e Gohan Que é um incrível card Adoraria tê-lo Goku e Piccolo Que é um bom card Também Mas Tem a sua peculiaridade Na questão de links Né E categorias A galera do aniversário Goku Kaioken Vegeta Né Fundamentais É importantíssimos Gohan e Trunks Bello card Também Hit Goku God Mais específico Mais competente Vegeta Namek Brabo também Gohan Kurinin Uma boa alternativa Janimbão Um card que eu Particularmente Desejo bastante O outro Goku e Piccolo Segue o mesmo roteiro Da outra versão deles Super 17 Né Tem alguns problemas Tapa em Minotia E aí Mais antigos né Como o Android 17 E o Freeza Do outro aniversário E o Gohan Super antigo aí também Que Né Já tá no horizonte Aí o Maximus Awakens dele Então O lance é esse Tá É talvez você buscar Os cards LR E aí uma coisa Que a gente sempre lembra É Nas etapas Você tem a garantia Desses cards né De cada um desses Que a gente Reparou aqui Cada um no seu No seu conjunto ali né Os cards LR Os líderes de categoria E tudo Mas Ao longo desses Mutes Você pode conseguir Outros cards também Então você faz o primeiro Por 20 Dragonstone Você vai conseguir Esse líder mais antigo Garantido E de repente um LR Ou um outro Líder de categoria Mais recente Né Você pode Por exemplo Pegar o Metal Cooler Que tá aqui na imagem Mas também o Gnu Né Logo de começo Entendeu Então você tem Essa chance aí também Caso venha um card extra né Além do Do garantido né Do que já tá ali certo De De aparecer Então A ideia do Banner de steps É esse Tá Aí você tem que ver Se compensa Se você Tem vários Que você não possui Que você pode adquirir Com mais certeza Com mais garantia Só que aí também O global sofre né Justamente por conta Dessa diferença né De calendário Entre as versões Então No caso da versão japonesa A gente tem uma outra conversa E um outro valor Aí pro banner Porque como a gente vê Aqui na Na imagem mesmo Dos steps Bom Se eu não tivesse Passado aqui né Mas Goku Blue Int E Golden Freeza Então são cards Que chegaram Há pouco tempo No global E por conta disso Eles não aparecem Na versão do global Desse banner E aí é um problema né Porque enfraquece A qualidade dele Tá O Goku Blue Que Enfim Não é um dos grandes Dokkan Fest aí do ano Mas tem ali Sua qualidade né Pode ser aproveitado Como um bom líder Inclusive E também o próprio Golden Freeza Tá Que é um dos Grandes LRs aí do jogo Até o momento No caso do global Não Não existe né Não tá ali Não tem como você Adquirir O card LR mais recente É o do aniversário Tá A dupla aí né No caso os dois cards O do Vegeta E do Do Goku Acompanhados também Do Goku e Gohan Que vieram na Golden Week Um pouco antes Então No caso do global Acabou até ficando Mais enfraquecido Do que o banner Da bro japonês Esse é um problema Recorrente aí Que todo ano Acontece Até aqui ó Cadê os cards Anfitri A gente tem até O Goku Black Dos cards não exclusivos Tem até o Black Que tava no banner Do Vegeta Tranks Não faz muito tempo Tá Então Você tem essa possibilidade De conseguir alguns cards Que não são exclusivos Mas que tem ali Uma qualidade Inclusive aqui A ordem de lançamento Tá Que é o mais recente E a galera Mais pra trás Ainda tem mais Acabei de ver Uma safadeza Justamente agora Que me incomodou O Bardock Super Saiyan 3 Que vai ter X-Men Awakened No global Já teve na versão japonesa Ele não está No banner do global Tá Decidiram tirar Justamente por isso Porque ele vai ter O X-Men Awakened E eles vão trazer Naquele banner X-Men Do Confest Sei lá das quantas A gente está vendo A sequência aqui Turlis Vegito Blue Rosé Olha lá Turlis Vegito Blue Rosé E vai pro Golden Freeza Não tem Ele pula Ele não tem o Bardock É Coisas de global Aí né É Brincadeira Mas Bom Não é apenas uma diferença Tem outras aí Que eles acabam Impondo Eita pessoal O negócio vai piorando mesmo No caso do global Tranks Tranks e Mai Não tem Na versão do global Que teve O X-Men Awakened Agora Que chegou aí Junto com o Rosé Zamasu Bojack Que também teve O X-Men Awakened Na versão japonesa Que vai chegar ao global Também tiraram Do global É Qual mais aqui Que falta agora Aqui tá igual Aí o Goku Blue Que a gente já citou É Aqui é a mesma coisa O Golden Freeza Né Que infelizmente não tá É O resto é igual Mas eles tiraram Cards Que terão O X-Men Awakened No global Eles tiraram A possibilidade De você conseguir Esses cards Caso você não tenha Tá O Bardock Por exemplo É o card Que eu não tenho Até hoje O Tranks e Mai Também não tenho E eles não te dão A possibilidade De conseguir Esses cards Porque ou eles tiveram O X-Men Awakened A pouco tempo Ou ainda terão Olha isso Que máfia Velho Puta vida É Essa daqui Foi pesada Essa daqui Eu não tinha Me ligado não E Me quebrou as pernas Olha só Mas Bom É isso Tá Sobre os Steps É isso Se você quiser Ter a garantia De conseguir Cards LR Você pode Aproveitar A esse banner Do contrário Pode ir guardando Pode tentar mais No banner Do Gorreiro Piccolo Caso não Não tenha Sido necessário Ainda Que você imagina Para gastar Caso não tenha Adquirido eles Enfim O que você Considerar Mas A ideia Do Banner de Steps É justamente essa Tá bem? Então comente Se você já fez Sumando esse banner Se você aproveitou O que você conseguiu Será o que você desejava Será o que estava Na sua mira Ou se vai Deixar passar Não está Muito nessa onda Vai investir Nos manas Que já estão aí Os que virão Enfim Deixe aí Sua visão Sua perspectiva Sobre isso Por enquanto Eu vou fazendo Os eventos Então Podem aguardar aí Eventos que vieram Recentemente Tem bastante coisa Que eles colocaram Aí no No jogo Teve campanhazinha De ano novo Celebração Então a gente tem Novo estágio Do Exim Battle Road Virtual Dokkan Que é sempre uma boa fonte De Dragonstones Vai ter o Uzi Battle Do Gojity Broly Confirmado aí Para o Global também Pelo menos Não sacanearam No Global Nesse sentido E por consequência Eles não estão No Banner de Steps Também É outro ponto aí Também Outra safadeza Cards Paralelos Do Vista Blue Terão Eximus Awake Que eu tinha até esquecido Que eles não Tinham lançado ainda Vai ter o novo estágio Da Quest Então Tem várias coisas Que já vieram Na celebração Do Heroes E coisas mais antigas Eu no caso Tô com um monte De evento aí Para fazer Certo Então Podem Podem se assegurar De que Esses eventos aí Mais recentes Mais antigos Vão aparecer Ao longo desse mês Aí se você Curtir né Se puder acompanhar Claro Agradeço aí Fortemente Tá legal Então É isso Essa é a história Deixe aí seu comentário Espero também que tenham gostado E também se gostarem Não se esqueça de deixar aquele gostei E se inscrever Se não for inscrito no canal Então eu vou ficando por aqui Falou E até a próxima E até a próxima